Yuuuhuuu! Me amei! Me amei! Me amei! Não, pega aí! Ninguém pega o meu hoop hopper! Né, Bebe Hulk? Eu tenho que cortar a grama, sai! Corta essa grama aqui! Não! Meu Deus do céu! Eu quebrei o seu mower lower! É? Olha isso aqui! Olha isso! Olha isso! Vocês são muito ruins no futebol! Olha só! Olha só! Me escutem! Eu fiz um gol! Igual do Richardson! Quem perguntou? Quem perguntou? Seu pombo feio! Quer saber? Você é verde! Por que você não está madura e você não tem que cair? Que bosta de piada! Ninguém riu seu bosta! Olha só! Olha só! Ai, vou falar sério! Aquele gol foi sensacional, hein? Aquele gol na Copa do Mundo foi incrível! Richarlison, o melhor pombo da minha vida! Prrr, prrr! Eu sou o bebê Sonic e não gosto de futebol! Eu gosto de vôlei! Quê? Vôlei? Tu quer pagar que tu é diferentão, cara? Que é pagado de diferentão? Eu gosto de vôlei! Aham! Toma vôlei! Toma vôlei! Ah! Tu sabe... Sabe vôlei? Olha! Tu tá ficando aqui! Não, não! Tem que poder ir acessar um futebolzinho pra tentar fazer aquele gol! Vamos lá na favela! Vamos lá na favela pra fazer um gol com a bola que tem lá! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos na favela! Vocês são muito ruins de futebol! Acho que nem vale a pena eu ir lá com vocês! Não! Vocês sabem que o pai dele é o Richarlison? Vai de beber! Vai de beber aí! Meu pai é o Pelé, mano! É o Pelé? Olha só! Vocês são muito ruins de futebol! Eu nem vou jogar futebol com vocês! Seu risco! Não! Ele foi embora! Só porque eu gosto de jogar Halibon! Vamos lá! Olha! Eu tive uma ideia! Nós podemos comprar a camiseta do Brasil pro seu pai! Isso! Estava bem sabentíssimo! Estava bem sabentíssimo! Porque ele vai ficar muito feliz! E vai vir ajudar a gente! Deixa eu ver uma coisa! Deixa eu ver uma coisa! Quem que tá aqui? Ah! Olha! O bebê ficou aqui ainda! Bora! Eu tô indo embora! Eu tô indo embora! Vai embora! Vamos lá! A gente vai precisar pra uma loja agora pra tentar achar a camisa 10! É! Eu vou de avião e você me encontra lá! Uhuuu! Olha lá! Caraca! Aqui é a loja! Eu não tenho dinheiro e essa loja é muito chique! Cara! Eu vou pra entrar aqui e a gente dá um jeito! Sempre dá pra parcelar no cartão de crédito! Eu assisto no canal! Oi meninos! Bem vindos a Hugo Boss! Me dê suas bolsas! Nossa! Que tatuagem bonita bebê! Não é tatuagem! Foi assim que ela me tratou no Outlet esses dias! Parecia que eu era o rei de Nárnia! Aqui! Deixa eu guardar aqui! Agora eu vou meter o ferro no preço! Olha só! Aqui nós temos produtos da melhor qualidade! Feito... É... A história da nossa marca é melhor você não saber! Eu não quero saber! Eu quero saber da camiseta do Brasil! Ai! A camiseta do BR! Deixa eu ver aqui! A nossa camiseta do BR! Ela é uma parceria da Louis Vuitton com a Prada com a Gucci da Hugo Boss! Quanto que é? Quanto que é? Ah! Tá saindo por isso aqui ó! Deixa eu ver! Pera aí! Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Tá saindo... Quanto que é? 9 milhões e 999,90! Você pode parcelar em 3 vezes sem juros! Nossa! Tá barato! Tá barato! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Se você quiser pode usar o provador querido! Vandinha! Você já assistiu Vandinha? Vandinha! Que isso? A série da minha Netflix! Vandinha? Uhum! Não! É boa! De que? Nem assistiu! Ah! Tá nas portas de ônibus aqui na cidade! Ah! Será que ele gostou da camiseta? Não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui! Ainda não deixou o like! E nem se inscreveu no canal Brick Games! Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui! Beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ai! Gostou da camiseta! Vamos embora! Não gostei não! Tá muito caro! Tá muito caro! Então me devolve! Me devolve! Me devolve! Ai! Isso é pestinha! Volta aqui! Volta aqui! Pestinha! Não! Pestinha! Ela tá vindo de carro! Cuidado! Ah! Eu nunca vou devolver! Eu não posso! Uma perseguição! Uma perseguição! Sabe aqui bebe aranha! Sabe aqui que ela vai vir atrás! Sentando aqui! Sentando aqui! Ih rapaz! Eu acho que a gente vai dar um jeito nela! Vai! Passar a faca do negócio! Toma! Feia! Feia! A gente não conseguiu a camiseta! Agora eu tenho certeza que o meu pai vai querer ensinar a gente a fazer um dolarço! Você tem certeza que seu pai tá por aqui? Eu tenho! Ele adora vir aqui! É seu melhor lugar! Cara! Eu tô com medo! E alguém roube aqui! País do futebol levou! Mamãe do samba! Tocou Neymar agora! Ai! Você recebeu a nova música da Copa, papai? Olha! A nova música da Copa é aquela que a Vanessa Lopes faz Tik Tok! Não! Eu adoro essa música! Eu tenho uma excelência! E eu adoro a Vanessa! Eu não sei o que eu tô fazendo aqui! Eu prefiro jogar handball! Eu quero jogar handball! Handball, filho? Mas que esporte! Olha só, papai! A gente tava querendo jogar bola! Jogar de futebol! E você poderia ensinar a gente! Você sabe que... Um presente pra você? Você sabe... Um presente? Um presente! Eu não vou ensinar nada! Eu não vou ensinar nada! Eu não vou ensinar nada! Toma! Toma! Uma camiseta da seleção! Deixa eu colocar! Ah! Ah! Filho! Ela ficou muito boa! Ah! 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 Camisa 10! Ninguém liga pra mim! Ah! Bebê Sonic tá... Ele tá ferrado! Deixa eu... Ah! Deixa eu ajudar ele! Eu tô triste! 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 Tá especificando! O carro tá quebrado! Ele bateu! Ah! Ah! Filho! Olha só! Assim que você vai ter que chutar! Como é que faz? A mão? Você tá pegando de handball! Sim filho! Assim que você chuta! Entendeu? Ah! Aí! Exato! Exato! Fazendo um carro! Fazendo um carro pra você ver! Ah! Toma! 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 Vem chutar a bola aqui! É igual o... 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 joga na grana! É gol! Yeah! Vem correndo e me chuta! Vem correndo e me chuta! Vem correndo e me chuta! Ah! 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 Ele me chutou! Volta! Melhor que nem mais! Agora eu bate e esquenteio! É gol! Ah! Esquentei! Esquentei! Beleza! Eu vou ficar na área pra cabeçar junto... Ai! Tá me marcando aqui? Tô na área! Tô na área! Pode vir! Pode vir! Vai! Ah! Sabe o que eu faço com o zagueiro? Vamos supor que tem uma zaga aqui, ó! Zaga! Ah! Zagueiro! Não! Zagueiro! 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 Aê! Yes! Adorei! Vamos abrir uma escalinha de futebol! Eu adorei minha camisa oficial! É! Comprei meu chapim! Tja! 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 Tja!